que todo mundo deve saber sobre nódulo de tireoide. Essa condição que é extremamente frequente, cerca de 50% das pessoas têm nódulo ou vão ter nódulo de tireoide durante a vida. Então é muito importante que você fique atento. Aqui eu vou falar sobre seis verdades e vou explicar os mitos, incluindo a punção, dieta. Será que existe alguma dieta específica ou suplemento? Remédio para nódulo de tireoide? Você teve o diagnóstico e o médico não te deu o remédio? Será que ele fez certo ou errado? Eu vou comentar sobre isso também, vocês sempre perguntam. Sinais na ultrassom, algumas partes do Brasil também chamam de ecografia. O que significa chamas, tireoide, tireoide, vou explicar tudo para você. Também os sintomas mais perigosos, quando se preocupar, como é que é feito o acompanhamento, vou explicar tudo. É um guia completo dividido em seis partes. Bom, vamos lá, vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo. Então, 10 mil likes ainda é muito pouco perto do que esse vídeo pode chegar, pode oferecer de informação para as pessoas. Vocês viram? Mais de 100 milhões só aqui no Brasil. 5 milhões de portugueses têm ou vão ter nódulo de tireoide. Então é importante que você curta. Número 1, frequência, grupos mais afetados. E por que está aumentando muito? Parece que todo mundo tem nódulo de tireoide. Foi o que uma paciente me falou. Minha mãe, minha sobrinha, minha vizinha. Conversei com um cara no posto também. Tá com nódulo na tireoide. Ué, o que é isso? O que está acontecendo? Bom, por que tem esse aumento, então, dos diagnósticos, dos nódulos? Ficou muito mais fácil de você ter acesso a uma ultrassom, uma ecografia. Antes era muito difícil. Você pega aí há 40, 50 anos, quase ninguém tinha acesso a esse tipo de exame. Agora tem uma clínica a cada esquina. Você consegue fazer ultrassom. Então, os meios diagnósticos aumentaram muito. O acesso ao diagnóstico, a saúde, ao exame aumentou muito. Então, com isso, a frequência dos nódulos também aumentaram. E outra, a expectativa de vida também aumentou. Se você comparar com algumas décadas, a expectativa aumentou muito. Então, com a idade, nós já vimos que 50% das pessoas vão ter, tem ou vão ter. Então, vai aumentando a sua chance com o passar dos anos. É mais frequente em mulheres. Mulheres ali em torno de 40 anos, por exemplo, pode chegar a 60%. Então, é bem prevalente. Número 2, sintomas. E aqui eu vou destacar que a maioria das pessoas, 80%, não tem nenhum tipo de sintoma no diagnóstico. São assintomáticos. Mas se você tiver sintomas, quais podem ser? Então, inchaço na região do pescoço e também linfonodos. As ínguas, aquelas bolinhas podem ficar inchadas, principalmente se você não tem nenhum tipo de infecção. Tosse, sem causa aparente. Rouquidão, porque pode comprometer a inervação. Isso causa alteração na sua voz. Então, rouquidão pode sim ser um sintoma de nódulo de tireoide. Sintomas compressivos. Então, falta de ar. Dificuldade para engolir. Você também não pode aceitar isso. Muitos comentários falam assim, Ah, Dr. João, eu tenho falta de ar. Não, você não pode aceitar. Nem dor na região cervical. Pode ser um outro sintoma. Às vezes, até referido como sendo de sensibilidade. Isso nunca é normal. Se você tem alguma dificuldade para respirar ou para engolir. Pode ser até alimentos mais sólidos. Um churrasco, por exemplo. Uma carne. Se é difícil para você engolir, procure ajuda. Não espere se agravar mais ainda. Isso nunca vai ser normal. Tá bom? Então, esses são os sintomas do nódulo de tireoide. Número 3. Exame de imagem. Ultrassom, ecografia. Quando é preciso fazer ultrassom? Será que é para todo mundo? Toda população deve fazer? Não. Esse exame não tem uma indicação geral. Eu, por exemplo, nunca fiz. Eu sempre pergunto assim. Tá, mas e você? O que você faz? Eu nunca fiz ultrassom. Porque os trabalhos não mostraram benefício de todo mundo fazer ultrassom. Qual é a indicação? As indicações. Quando você tem algum tipo de sintoma. E principalmente, a principal indicação. Quando você tem uma alteração na palpação no exame da tireoide. O médico experiente, o médico treinado. Consegue identificar um nódulo maior ou igual que um centímetro. Tem sensibilidade para isso. Dá para examinar. Além de você fazer o autoexame. Já ensinei nesse canal aqui como se faz o autoexame. Eu vou deixar o link na descrição e também nos cards aqui. Para você ver depois. Para aprender a fazer o autoexame. Mas o médico examinando nódulos maiores ou iguais que um centímetro. Além de sintomas, são uma indicação de ultrassom. E na ultrassom, quando se preocupar. Que o médico avalia. Que vai dizer que o nódulo é preocupante ou não. Então, são vários critérios. Primeiro. A forma dele. Tem um formato regular ou irregular? Se é irregular, é pior. Como é a vascularização desse nódulo? Tem muitos vasos dentro dele? Ou é um nódulo que não tem vascularização? Não tem vasos sanguíneos? Não tem irrigação? Que é o critério de chamas? Em relação a micro calcificação. Tem micro calcificações finas? Também é outro critério de preocupação, digamos assim. Também. Esse nódulo tem um malo? Ele tem um revestimento? Ele é um nódulo mais escuro? É um nódulo hipoecogênico? Ou ele é um nódulo mais branco? Digamos assim. Hiperecogênico? Também é um critério. Se ele for um nódulo mais escuro? Também. É um critério de preocupação, digamos assim. Você vai fazer essa avaliação. E junto com isso. Tem uma escala que chama escala de T-HATS. Às vezes até vem escrito nos laudos. T-HATS é uma escala. Criada por radiologistas americanos. Que tentaram padronizar as condutas. No nódulo tireoide. Porque eles viram. E tinha muita diferença. Às vezes um médico pedia. Uma punção para o mesmo nódulo. E outro médico achava que não era necessário. Então foi uma tentativa de padronizar. Mas é só mais um critério. Que o médico utiliza. Para determinar se ele vai investigar. Se precisa fazer uma punção. Ou não. Tá bom? O T-HATS por si só não dita a conduta. Eu falo isso porque muitas pessoas. Acabam vendo a classificação. Pesquisam ali. Acho que é uma classificação ruim. E aí vai lá. E o médico não pede. Isso gera uma insegurança muito grande. Então saiba que é mais um critério. São vários. Como história familiar. Sintomas. São vários fatores. Que o médico analisa. Para determinar se esse nódulo tem uma chance maior. De ser um câncer. Ou não. E o que significa tireoideopatia. Ou tireoidite. Tireoidopatia. Significa doença na tireoide. Então. É um termo genérico. É um termo geral. Não é específico de nenhum tipo de doença. E tireoidite. It. O sufixo it. Significa inflamação. Tireoide. De tireoide. Então inflamação na tireoide. Também é outro termo genérico. Não é específico de nenhuma doença. Assim como sinusite. Inflamação dos seios da face. Gastrite. Inflamação do estômago. Então só significa inflamação. Também não é específico de nada. E só por isso. Não demanda um tratamento específico. Por exemplo. Número 4. Punção de nódulo na tireoide. Felizmente. Não são todas as pessoas que precisam fazer esse exame. De retirar células do nódulo. E analisar em laboratório. A maioria das pessoas não vai ter a necessidade de fazer. Porque tem características benignas. E através dessas características. Nós conseguimos determinar a chance desse nódulo ser um câncer. E também de você precisar ou não fazer a punção. Então quais são os sintomas de alarme. Os sintomas mais perigosos. Digamos assim. Você tem um nódulo. Esse nódulo está crescendo. Tem um crescimento progressivo. Ele está aumentando. Ele está mudando as características. Era um nódulo regular. Agora ele está irregular. Ele não tinha microcalcificações. Agora ele tem. A vascularização está aumentando. Esse nódulo mudou o padrão. Você tem história na família. Por exemplo. Também aumenta o risco. Porque tem um fator genético importante. Muitas pessoas que têm câncer de tireoide. Não tem ninguém na família. Mas existe um padrão familiar. Que é importante o médico avaliar. Os sintomas. Você não tinha nenhum sintoma. Ou esses sintomas estão piorando. Você tem dor. Você tem rouquidão. Você não tinha. Agora está apresentando tosse. Então tudo isso o médico vai avaliar. Vai fazer um apanhado. E vai determinar se você precisa ou não fazer uma punção. Outra coisa muito importante. Esse nódulo causa algum distúrbio hormonal. Ele produz algum hormônio ou não. É importante também. Porque nódulos que produzem hormônios. Geralmente são benignos. E o tratamento é outro. Então é muito importante determinar o perfil hormonal. Junto com isso que eu falei. Número 5. Dieta para nódulo de tireoide e também suplemento. Será que existe? Vamos começar com dieta então. Não existe nenhuma dieta específica para nódulo de tireoide. O que você tem que fazer? Você tem que manter os nutrientes em níveis adequados. Pelo menos consumir o mínimo. Para o bom funcionamento da tireoide. Mas não para os nódulos. Quais são esses nutrientes? Selênio. Zinco. Iodo. Também ferro. Você precisa ter níveis adequados de ferro. Principalmente para a função dos hormônios da tireoide. Tá bom? Então não existe nenhuma dieta para nódulo. Não tem nada que você pode adicionar a mais. Além da saúde da tireoide. Que vai combater os nódulos da tireoide. Lugol. Nem pensar. Suplemento. Será que existe? Não. Até o momento não tem nenhum suplemento comprovado. Que pode secar o nódulo. Ou enxugar o nódulo. Como alguns prometem. Tá? Não cai nessa. É balela. Tem um vídeo. Que já me encaminharam várias vezes. Não sei se você já viu. Que é sobre o magnésio. Que o magnésio seria a cura dos nódulos. E aquela história toda. Um vídeo inclusive muito bem editado. Muito bem feito. Que pode até te convencer. Agora não vai convencer mais. Porque você está com as informações aqui do canal. Então já valeu o seu like. Não seja mais enganado por essas falsas promessas aí. Com magnésio. Imagina que você tem um nódulo. E aí você toma o magnésio. Fica tomando magnésio. E esse nódulo na verdade é um câncer. Você só está fazendo com que esse câncer tenha mais chance de se espalhar. Tá bom? Então não existe suplemento ou nenhuma dieta específica para nódulo. É tudo balela. Não tem comprovação científica nenhuma. Número 6. Remédio para nódulo de tireoide. Esse tema é um tema polêmico. Porque gera muitas dúvidas. Eu entendo. E coloco no lugar de vocês. Porque às vezes você tem um nódulo. Você vai ao médico. Ele não te receita nenhum remédio. E aí o seu vizinho, um conhecido. Até mesmo um familiar seu. Vai. Às vezes no mesmo médico. E ele dá um remédio. Ué, como assim? Não é tudo igual? Aí que tá. Não. Quando se trata de nódulo. A primeira coisa é diferenciar. Se esse nódulo é o nódulo quente. É o nódulo produtor de hormônios. Ele causa um distúrbio hormonal, por exemplo. Ou é o nódulo frio. O nódulo que não produz nenhum tipo de substância. Nenhum tipo de hormônio. Se for o nódulo produtor de hormônios. Nesse caso aqui, o nódulo quente. Existe medicamento para ajudar a regular os níveis hormonais. Então, nesse caso aqui, precisa de remédio. Se esse nódulo não produz nenhum tipo de hormônio. O nódulo frio. É só o acompanhamento. Não existe um remédio para secar ou para enxugar o nódulo. Tá certo? Então, por isso que existe essa polêmica. Espero que tenha ficado claro para você. Se você gostou de estar até aqui. Então, se inscreva no canal. E ative o sininho. Não esqueça da nossa meta. 10 mil likes. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei dos sintomas mais perigosos da tireoide. Falei dos sintomas mais perigosos do nódulo. Agora, da tireoide. Não deixa de assistir. Se você já viu esse vídeo, vou deixar também uma playlist aqui em cima. Um abraço.